E ainda falando em trânsito, a Avenida da Feb em Vazegrande foi novamente interditada para dar continuidade às obras de recapeamento. O bloqueio segue até a próxima quinta-feira. A nova interdição da Avenida da Feb compreende entre a ponte Júlio Miller e o viaduto Dom Orlando Chaves. O trecho foi fechado nesta terça-feira e segue até quinta, entre as 8 da manhã e 4 da tarde. Os motoristas têm opções de rotas. Quem está no Cochipó, a rota alternativa melhor é que pega a ponte Sérgio Mota, a Avenida Doutor Paraná, vai cair na 31 de março e já sai no centro da Feb em Vazegrande. Quem está na região do CPA pode vir pela Miguel Sutil, pode pegar a Mário Andreasa, pega a estrada da Guarita e vai sair no centro da Feb em Vazegrande. O fechamento da Feb já pegando a Feb no sentido aeroporto e centro da cidade. O fechamento da via é a forma que a prefeitura encontrou para que o tempo de trabalho seja otimizado. A Feb é uma avenida estreita com uma série de problemas estruturais. Se não fosse assim, seria muito mais demorado. A gente está avisando a todos os usuários da Avenida Feb que quando foi feito o sentido Vazegrande-Cuiabá, a gente podia desviar o trânsito para o Cristo Rei. Não houve transtornos e não houve esse problema. No sentido Cuiabá-Vazegrande, rótula do zero quilômetro, no primeiro trecho a gente não interditou. A gente julgou o bairro ali da Rua Brasília, julgamos o trecho ali. Nesse ponto aqui, da avenida, da ponte Júlio Miller até o viaduto da Dom Hernando Chaves, a gente infelizmente tem que fazer essa obstrução desse trânsito. A gente pede a compreensão. É rápido. É de oito da manhã às quatro da tarde. O pessoal já que veio trabalhar, já estará trabalhando e o pessoal quando voltar para casa já estará desobstruído a avenida. Quatro horas a gente põe a avenida novamente em funcionamento. Por dia, trafegam na avenida mais de 30 mil veículos. As condições nunca foram das melhores, mas depois que a construção do VLT começou, ficaram bem piores. Os usuários sofrem principalmente com a qualidade do asfalto e buracos. Neste trabalho de recapeamento, estão sendo investidos dois milhões de reais nos 5,4 quilômetros de via. Foi feito um convênio entre o governo do estado e a prefeitura municipal para o recapeamento. O que é isso? Não é urbanização. A urbanização, o governo do estado está mexendo, tem um contrato com o consórcio do VLT, mas o recapeamento porque estava tendo dificuldade para os usuários da avenida. Foi por isso que o governo do estado entendeu fazer essa parceria com a prefeitura municipal para nós recuperarmos as vias do município. A reconstrução asfáltica da avenida da FEB começou há 35 dias. Esta é a segunda interdição de trecho da via e deve ser a última. Vamos torcer para que seja a última, para não ter mais esses empecilhos para os usuários. Mas acreditamos que até quinta-feira, até o viaduto aqui do Orlando Chaves, estaremos aqui já em fase conclusa.